Parado, né? Ninguém reescreveu o que tá dentro do meu exemplar. Eu mudei muito como pessoa, então tem que ler o livro de novo, tem que ler mais de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem pra reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Ah, eu leio e eu não consigo absorver. Eu leio e não compreendo. Eu leio e não consigo guardar. Vocês têm algum macete, anota, bloco, drogas, alguma coisa assim? Como é que faz? Eu tenho também. A gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar pra audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também bloco de nota do celular, mas também em molesquine. Antes, eu leio, eu grifo. Eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico pra alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, eu faço uma live e coloco dentro de uma plataforma de conhecimento. Me ajuda muito. Mas eu tenho duas regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas. Alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas. E eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9, meia, 10 da noite, eu converso com a Lala. Não é uma coisa que a gente... Ó, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou. Tão juntos há quanto tempo já, Jô? A gente tá há 7 anos. Vai fazer 7 anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente, sei lá, pra jantar. Ou a gente ir em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo do... Na verdade, eu não falo do livro. Eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também. Essa questão do... Eu só lembro aquilo... Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra. E aí... Sabe aqueles storyboards que os caras desenham? Sim, sim, sim. Sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra e falei, cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo o que eu falei, cara. É você que acha que eu fiz tudo o que eu falei. Eu só desenho aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo o que você falou. Então, eu também concordo. Então, eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li o Gledo pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP. Aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas e eu odiei. Eu falei, cara, não houve nada a ver. Eu li um ano depois. Um ano depois, eu peguei o cara. Eu falei... E o começo dele eu achei tão bom, cara. Você falou agora porque ele começa... Com a cidadezinha, né?